Oi gente, por que os caras que lembram o Odo? Carinho, oi gente, eles querem amar o Odo, como dizem, ah, eu te amo, companheio. Oi gente, por que os caras que lembram o Odo? Como dizem, ah, eu te amo, tá? Um para o Odo. Por que os caras que lembram o Odo, como dizem, ah, eu te amo, companheio, ah, eu te amo, amigo.